Marcelo, aonde que a gente tá? Eduarda, hoje a gente tá aqui no Roblox e a gente precisa saber o que que a gente tem que escolher aqui, ó. O que que você prefere, Eduarda? Um chefe pessoal ou uma, acho que uma faxineira. Tá em inglês pra mim. Eduarda, eu prefiro um chefe porque eu adoro comer. Eu também gosto de comida. Eu adoro ter comida pronta, Eduarda. Exatamente. Vamos no chefe, Marcelo, vamos no chefe. Pra mim comer é a melhor coisa, Eduarda. Caramba, quase todo mundo foi no chefe, Eduarda. Exatamente, Marcelo. Agora a gente tem que pular isso aqui. Isso aqui é prejuízo se a gente pisar, hein? Agora, Eduarda, o bacon, você gosta dele crocante ou macio? Eu gosto do bacon macio, só que... Ah, eu também, gente. Oxente, oi, por quê? Tem um porém, né, Marcelo? Qual que é o porém? Na maioria. A maioria gosta de bacon crocante. Não, Eduarda, todo mundo gosta de macio, tá maluca? Vambora. Então vambora. E é rosa ainda. É verdade, é verdade. É o melhor que eu fiz. Eduardo, deixa eu te falar que se a gente errar, a gente passa por uma coisa um pouco... Ai, é o Grinch! É, Grinch, não, não faz o não, Grinch. Grinch, que... Gente, Grinch me deu um soco. Eduarda, eu virei até o boneco do Roblox, tô aqui. Esse é você, Marcelo? Sou eu, Eduarda, não sei por que eu tô assim, não. Que isso, cara, morreu? Eu pisei no negócio que eu falei que era prejuí... Pisei de novo. Complicado, viu? A vida. Vamos lá, gente, tem que ter cuidado aqui. Só tem que ter cuidado, pronto. Boa, Eduarda. Então a maioria prefere o bacon crocante. Bacon crocante, Marcelo. Eu não sabia, eu não sabia, tá? Eu falei pra tu que a maioria preferia o crocante. Nossa, tem um parco pra gente passar aqui, ó. É, o jogo, ele gosta de dificultar pra gente. Marcelo, você tá muito feio, viu? Eu tô feio mesmo, gente, eu confesso, tá? Você tá muito feio. Eduarda, qual que é mais assustador, a aranha ou a cobra? Aranha, Marcelo, ela tem as patinhas dela. Gente, a aranha, ela tem pelinho, todo mundo vai escolher a aranha. Aranha, aranha, aranha. Ah, eu dei a aranha, gente, meu Deus do céu. Eu tenho medo da nada, filho. Aranha, 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 aranha. Não, na verdade, Eduarda, eu não tenho medo de nada, tá bom? Ah, você não tem medo de nada, não? De nada, Eduarda. Meu Deus do céu, que aranha é aquela ali? Pode, pode, pode. Você falou que não tinha medo de nada, hein? Tem graça, eu não sei que era alguma coisa urgente. Tá bom. Marcelo, o que você prefere viver? Onde você prefere viver? Numa casa da árvore ou numa caverna? Oxi, casa da árvore, Eduarda. Eu também, né, gente? Na caverna tem urso, tem tudo. Morcego, tem aranha, tem tudo, gente. A casa da árvore é bem melhor. Não sou o urso pra morar em caverna. Eu não sei quem vai querer morar em caverna. É só maluco, só maluco. É só gente doida. Nossa, Eduarda, agora eu quero saber qual que você prefere. Cachorro quente ou hambúrguer? Marcelo, eu não preciso nem falar nada, né? Cachorro quente, né? Não, hambúrguer. Oxi, mas cachorro quente é muito bom, Eduarda. Cachorro quente. Do Brasil, dos Estados Unidos, é o pão sem molho, salsicha e mostarda. Eu gosto de hambúrguer, então. Prefiro hambúrguer. Exatamente, Marcelo. Hambúrguer é bem melhor. Mas cachorro quente é muito bom, Eduarda. Exatamente. Tem um buraco aqui no chão, acho que a gente tem que cair aqui, Eduarda. Eu também acho, vamos lá, mais um troço desse pra pular. Pra que que bota esse troço aqui? É petróleo? Fim, não vou dar descansada aqui, né? Que homem não é de ferro. Marcelo, vamos passar aqui. Gente, por que que eu tô feio assim, né, gente? Não sei, Marcelo. Tô com vergonha de mim mesmo, Eduarda. Tá muito feio mesmo. Eduarda, qual que é mais divertido? É um tobogã ou uma montanha-russa? É um toboágua, eu acho, Marcelo, que é de qualquer coisa. É, tobogã, toboágua. Eu acho mais legal a montanha-russa. Eu também, gente, eu tenho mais medo. Não, eu tenho mais medo de tobogã, sabia? Não, mas... Vamos ver quem que a gente vai visitar. Meu Deus, é um trem! Socorro, socorro! Obrigada, obrigada! Eu tentei avisar, né, gente? Marcelo, você voltou ao normal! Tenho o quê? Aê, só eu aqui, gente! Você voltou ao normal, ué! Finalmente, tava igual medo! Você tava feio demais. Vambora, eu toboágua, Marcelo. Eu toboágua porque tá calor, já entendi o pessoal. É verdade, a gente nem pensou nisso, Eduarda. Exatamente, Marcelo. É porque tá muito quente, gente. Aí o pessoal falou assim, não, vamos botar o toboágua. Isso, aconteceu isso mesmo. Exatamente. Eduarda, qual você prefere ser? Muito inteligente, né, o mais inteligente da sala? Aham. Ou o mais engraçado da sala? A mais engraçada. Eu também, porque inteligente não leva a nada, né? Leva assim. Leva aqui, ó, onde a gente tá, Eduarda. O que é isso? Não, palhaço! Não! Não explode isso, não! Por favor, não explode! Palhaço, hein, bonitinho! Cuidado, não explode isso, Eduarda! Não explode isso, não! Meu Deus do céu! Ele não explodiu! Ele vai me matar! Então, né, gente, vamos embora. Ele me enganou fingindo que ia explodir um negócio. Aham. Aí depois não explodiu. Não explodiu. E aí, ele foi lá e me matou. Eduarda, vamos lá então. Quero ver se você é boa mesmo. Olha... Poxa, gente, não é aqui não, gente. É aqui, Eduarda. Ah, meu Deus do céu. Nossa, o que enganou a gente? Pegadinha demais isso aqui, viu? A gente tá no back room. Olha só. Qual que é o seu esporte... Não, Eduarda. É como se chama esse esporte? Se é soccer ou futebol? Soccer é jogador. É soccer em inglês, tá? Jogador. Então, é soccer, Eduarda. É futebol. É soccer, garota. Tu nunca fez curso de inglês, não? É futebol, mano. É soccer, pode vir. Eu acabei de vir. É futebol, mano. Eduarda. Hã? É onde? Marcelo. É futebol. Era futebol mesmo, Eduarda. Você acertou? Eu fui para... Tu foi no soccer, não foi? Eu fui e um bicho me pegou. Vambora, Eduarda. Vambora, vambora. Vambora daqui, que aqui é perigoso. Nossa, bota perigoso nisso. O que é isso aqui no chão? Sei lá, Marcelo. Tô achando que isso aí é veneno. Ai, quero pisar nisso, não. Também? Nossa, mais bem aqui. Aqui, Eduarda. Ninguém engana a gente, não. Você tá louco? Marcelo, tem do outro lado também. Não sei se tu... Ganou, gente. Vamos sair daqui. Aqui, ó. Aqui tem buraco. Ah, aqui tem buraco. Boa. McDonald's ou Burger King, Marcelo? Gente, essa é a briga entre eu e Eduarda. Eu gosto muito de McDonald's. Mas o Burger King é bonzinho também, hein? McDonald's, gente. McDonald's, sem sombra de dúvidas. Jesus. Todo mundo foi no McDonald's. Mas ela não tem como, Martão. O McDonald's tem o sabor do McDonald's. Eu não acredito, gente. Eu virei... Bem, vem logo. Deixa eu ir no McDonald's. Marcelo, bem ali na frente está o nosso próximo desafio. Mas pera, 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 pera. O que foi? O que foi? Antes de completar o próximo, a gente precisa jogar uma partidinha de Estambulgás, Marcelo. Uma partida de Estambulgás? Uma partidinha. Você comprou isso. Mas eu vou te ganhar, Eduarda. Quer jogar mesmo? Beleza, galera. Já chegamos aqui no Estambulgás e é o mapa que eu tenho dificuldade, tá bom? Eduarda, é o mapa do Tobogão e é o mapa que eu sou bom. Eu passei de primeira e alguém me empurrou. Eduarda, cadê você? Eu sou Bob Esponja de cueca. Marcelo, eu sou uma sereia de clíter. Eu queria ser um sereio, Eduarda. Marcelo, não é sereio que se fala, tá? Oxe, não é não? Não, Marcelo, é tritão. Ah, eu pensei que era sereia homem. Vamos embora, galera. Eduarda, tu está onde? Marcelo, eu estou aqui no início, Marcelo. Esse mapa é bonito, né? É bonito, mas você está perdendo, Eduarda. Meu Deus, eu bulei o negócio aqui pela primeira vez na história. Eu não acredito que ela conseguiu bular, gente. Só porque eu sou... Quase que eu caio aqui, mas eu estou bem. O que é que o pessoal tem que fazer se quiser bular nesse mapa também? Eduarda, tem que escanear o QR Code que está aparecendo aí no canto da tela e clicar no primeiro link da descrição, que é lá onde você vai baixar o StumbleGuide, né, Eduarda? Aham, eu já consegui baixar. Então, gente, você pode baixar no Android, no iPhone, em qualquer celular. É só baixar o StumbleGuide e jogar com a gente. Exatamente. Vamos embora. Qualificado. Vamos dar terminada, Eduarda. Agora vai cair um monte de gente. E foi embora. Caiu um monte de... Nós está vivos. E a gente, graças a Deus, está vivos. Não esperava, mas graças a Deus, né, gente? Vamos embora. Nossa, o mapa do martelão, Eduarda. Mapa do martelão, Marcelo. Viva a touch. Esse é o mapa. Eu vou com uma técnica dessa vez. Cara, eu não te vi ainda. Ah, agora eu estou te vendo. Nossa. Eu sou uma sereião. Eduarda, tu está andando a cabeça dos outros. Eu já andando a cabeça dos outros. Como que tu está fazendo isso, Eduarda? Eu não sei, Marcelo. Eduarda, tu está burlando o mapa. Isso não pode fazer. Eu não estou burlando nada não, Marcelo. Caraca, velho. Eduarda, cheio de técnico. Talvez ela não esteja com tanta técnica, né? Ia dar certo, tá bom? Aqui agora eu vou com uma técnica. Nossa, Eduarda. Nossa. Ainda bem que tu não caiu, garoto. Ainda bem que eu não caí mesmo. Eu caí, gente. Ai, vamos embora. Gente, esse menino aqui é bom, viu? Só porque eu falo, aí eu cheguei primeiro. Eduarda, eu estou em último. Olha que legal. Mentira, que você está... Gente, eu caio... Eu vou me qualificar para garantir. Não, garante aí pelo menos alguém qualificado. Estou chegando, Eduarda. Vai, 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 vai. Nossa, eu não acredito. Cheguei. Uhul. Não esperava, mas eu cheguei, gente. Boa, Marcelo, boa. Nem acredito. Ó, um monte de gente foi desqualificada e eu fui qualificado porque eu sou o melhor. É, eu consegui, né? Não vou falar que eu sou o melhor. Você conseguiu. O seu melhor é complicado. Eduarda, eu posso te falar um negócio? Hã? Tua sereia é feia. Senta o teu nariz aí. Sereia é feia. A minha espia é melhor. Do Bob Esponja, que é a nova skin do Estambulgaz, que eu já estou usando. E usa o meu código, Marcelo. Usa teu código nada. Usa o meu, gente. Usa o meu código, Duda. Lá no finalzinho da loja, eu vou mostrar pra vocês. E, ó, baixa o Estambul pra usar o meu código. É, eu também. Você tem a oportunidade de usar o meu código. Se você baixar o Estambulgaz, quando escanear o QR Code que tá aparecendo aí na tela, meu Deus. Ai, Eduarda, nós estamos aqui. Só tem eu e você vivo no mapa laser crazy. Ai, meu Deus. Vai começar a ficar complicado. Não, já tá complicado, Eduarda. Não vai começar ainda, não. Não vai começar a ficar complicado. Ó, ó, três. Vou pular os três. Não sou bobo? Eu também. Eu também vou dar esse molho de novo. Hum, começou. Vim de todos os lados. Gente, tá vindo coisa de todos os lados. O melhor se qualificará, Eduarda. Quase. Quase, quase, quase. Gente, eu tô vivo porque eu sou o melhor, tá? É raro, mas acontece. É raro, mas acontece nada, Marcelo. Você não é o melhor. Eu sou... Eu sou o melhor porque eu me qualifiquei. O vencedor fui eu, Eduarda. Você é o Edureno? Edureno não. Bom, tá, é diferente. Chegamos, Eduarda. E agora a pergunta que não quer calar. Qual a notícia que você prefere receber primeiro? A notícia ruim ou a notícia boa? Eu prefiro receber primeiro a notícia ruim. Porque quando vier a notícia boa, eu vou ficar mais feliz. Eu também, Eduarda. Eu prefiro receber primeiro a notícia ruim. Porque se tu receber a boa, a triste, depois tu vai ficar triste. Gente, não tem noção. Você receber primeiro. Meu Deus, é um dragão. É um dragão! Ele cuspiu na tua cara, né, Eduarda? Ele cuspiu fogo na minha cara, gente. E tava fedendo, viu? O dragão é bafudo. Ele não escova o dente. Por isso você tem que escovar o dente. Quando sua mãe pede pra você escovar o dente, você tem que escovar. Senão você fica igual o dragão, bafudo, na cara dos outros. Tadinho, gente, do dragão. Marcelo, isso aqui é difícil, esse parkour. Eduarda, é o parkour mais fácil. E, inclusive, é a notícia boa que o pessoal prefere primeiro. Gente, vocês não estão sabendo escolher, viu? Não estão, não estão sabendo. Nossa, achei que tem que subir aqui, Eduarda. Tem um buraco na parede, ó. Calma, tem mesmo. Nossa, uma rampa. A gente tá aprendendo no backrooms, né, Eduarda? Exatamente, Marcelo. Mas o backroom tem pergunta que ele faz pra gente. Exatamente. Cuidado pra não cair, boa. Nossa, Eduarda, qual que você prefere ser? Muito forte ou muito rápida? Muito rápida. Muito rápida. Galera, pra quem não sabe se você é muito forte, você pode dar um soco muito rápido que vira muito forte. Exatamente, gente. Então não precisa você ser muito forte, tá bom? As leis da física explicam que se você for muito rápido, você também é forte. Exatamente, Eduarda. Ah, quase que eu não passo aqui, hein, que eu tô gordinho. Que isso? Laser dentro do backroom. Mano, pra que que tem laser aqui, gente? O que que... Marcelo, você entende essa pergunta? Eduarda, entendi. A pergunta é se você já tirou meleca, Eduarda. Não, você entende, Marcelo. Hoje eu tirei meleca. Hoje? Gente, tirar meleca é a coisa mais legal que existe, tá? Não é legal, só não é higiênico. É saudável sim tirar meleca. Tipo assim, você tem que tirar no banheiro e lavar a mão. Ah, sim. É, é, é. Coisa que eu não fiz agora, gente. Mas assim... Que nojo, Eduarda. Agora eu quero saber aqui, ó. Qual seria melhor? Poder ficar o máximo nadando debaixo d'água. Você poder respirar embaixo d'água ou voar. Eduarda, voar. Voar. Gente, voar é muito mais legal. Se a gente voar, a gente não pega transe. Não, porque a gente não pega. Mas a gente pega cocô de pombo na cara. É só voar acima do pombo. Gosto, entendeu? Gente, que parco fácil. Eu já passei de tanto parco, Eduarda. Fácil demais, Marcelo. Já passei de tanto parco. Isso aqui pra mim é a coisa mais fácil que existe. Muito fácil. Prontinho. Vambora, Eduarda. Olha só, a pergunta aqui que eu não quero calar. Você prefere panqueca ou whey? Panqueca. Prefiro panqueca. Eu fui na panqueca, mas prefiro whey. É panqueca, certo. Mas eu prefiro panqueca. Eduarda, a gente tá perto da saída. É a saída já? A gente tá perto da saída. Vambora. Ai, eu amo. Nossa. Qual que é a chave mais inútil, Eduarda? Pause, break, screw lock, ou F12. Com certeza é pause e break, gente. Ninguém usa pause e break, gente. Não era pause e break. E a gente quase morreu. A gente vai morrer. Congratulations, eu acho que eu ia sair. Ô, gente. Poxa, o menino falou que era saída e me jogou dentro do buraco. Era pegadinha, Eduarda. Eu acho, Marcelo, que é screw lock. Vamos screw lock, então? Vamos, screw lock. Vambora, Eduarda. Vambora. Muito fácil. Era. Era screw lock. Nossa, eu pensei que não era, hein. Eduarda, agora... Agora sempre vai ter três opções. Nossa, uma piscina aqui do lado. Nossa, ficou mais difícil. São três opções, Eduarda. Pedra, papel ou tesoura? Pedra. Pedra, papel... Nossa, pedra? Não, pedra, 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 não, pedra. Eu vou na pedra. Tchau, Eduarda. Se for, eu te aviso. Meu Deus do céu, vambora. Eu fui na... Era pedra! Era pedra! Era pedra! A gente não sabe como mais era. Era, acho que era porque é a primeira opção mesmo. Melhor robô ficcional. Cara, todo mundo vai voltar na frente. Mas eu prefiro o Optimus Prime. Eu gosto muito do Optimus Prime. Eu também gosto do Optimus Prime e do R2D2. R2D2 é legal também, né? Do Star Wars. Exatamente, mas o pessoal com certeza foi no freio. Com certeza. Mas ela tem uma piscina aqui, eu gostei. Tá calor. Vou pular, pulei. Aonde? Ah, tem outra piscina! Nossa, muito bom, Eduarda. Relaxa, Eduarda. Olha só. Qual que é a melhor cara de meme, Eduarda? A primeira, a A ou a B ou a C? Eu acho. É a original. É a primeira, ela é a que fez sucesso. Essa é a mais engraçada, gente. É a mais engraçada, com certeza. Tem que a gente ia perder, que susto. Ó, vou nadando. Vou nadando, porque tá calor, Marcelo. Tá calor demais. Marcelo, olha que legal. Eu consigo, ó, 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 ó. Não, é nadando mesmo, filho. Ó, consigo virar, tipo, uau. Eduarda, tu vai se afogar. Vamos lá. Eduarda, você prefere a calça de magra em linha reta ou calça de shopping? Calça de shopping! Tito e viciada em calça de shopping. Todo mundo prefere calça de shopping, Marcelo. Eduarda, a calça de shopping, ela se tornou algo mundial, né? Exatamente, Matheus. Mas Eduarda, eu quero te desafiar agora, apesar da calça de shopping, pra uma nova partida de Istanbul. Pois vamos, pois iremos. Eu quero saber se você realmente é boa, tá bom? Eu sou boa sim, Marcelo. É claro que eu sou boa. Eu vou provar todas as minhas habilidades nessa partida. E galera, aqui na loja, bem aqui, a gente pode encontrar a roda de Begini Button. E a gente pode roletar, que eu vou dar 30 hambúrgueres. Daí 30 hambúrgueres de siri aqui pra gente ver, e a gente pode ganhar o sirigueijo. Ganhei só 5, gente, por 7,90. Acho que eu vou ter que jogar mais o Istanbul Gato. E ó, bem no finalzão da loja, a gente vai lá no final, lá no último. Roda tudo. E aqui, ó, apoiar um criador e introduzir o código. Vamos lá. É aí que você vai botar Marcelo, gente. Não, Duda. Bem bonitão. E ó, apoiar. Tá lindo aqui, ó. Bem bonitão. A gente fica apoiando. Eu, lindo e maravilhoso. Bom, bora, Marcelo. A gente tá aqui no mapa do gelo e a gente sabe que tem gula, mas eu não vou burlar. Eduarda, eu vou burlar. Nossa, já comecei batendo a cabeça aqui no negócio. Nossa, tem gente me empurrando, sabe? Ô, Eduarda, olha o geléia aqui, Eduarda. Mentira que o geléia tá aqui. O geléia é esse cara atrás de tu aí com o helicóptero. Nossa senhora, sai daqui, Gélex. A skin dele é top, fi. A skin dele é top. Como é que ele conseguiu esse skin, Marcelo? Eduarda, ele é o geléia. A gente não pode perguntar muitas coisas. Tá vendo? Se a gente baixa os tambogás com QR Code aí na tela, a gente joga com geléia. Nossa, tinha gente qualificada já? Que isso? Menino, como é que você se qualificou? Espera, como esse cara se qualificou primeiro que todo mundo, gente? Eu também não sei. Deixa eu acompanhar o geléia. Cadê o geléia? Cadê o geléia? Tu consegue ver o nome dele? Não, eu não consigo. Eu também não lembro como ativo. Meu Deus, ele é ruim, viu? Ele tá chegando agora, Marcelo. Nossa, ele é horrível, gente. Gente, o geléia é ruim. Gente, o geléia é ruim. Eu já falei pra vocês que é o melhor jogador, né? Eu já tô apontando pro melhor jogador. Eu! Não, não, Eduarda, sou eu. Ah, não, o geléia foi o que chegou em primeiro. Ah, foi? Nossa, eu acho que ele tá burlando, Eduarda. Ah, ele tá burlando. Ô, vamos ver o que ele tá fazendo. Marcelo, a skin dele é aquele de fogo azul. De fogo, parece até o Atos. É o mapa novo, meu Deus do céu. O Super Water Park. Fica olhando o geléia, vamos ver o que ele vai fazer. Ó, ó, ó. Ele é cheio das técnicas. Ele é cheio das técnicas, filho. Vambora, Eduarda, beleza. Tô muito bem. Eu vou seguir ele, eu vou seguir ele. Eduarda, venci ele por mim aí, porque não dependa muito de mim, né? Meu Deus. Eu não sou melhor não, Eduarda. O geléia já sumiu. Onde é que o geléia tá, gente? Ele tá lá na frente. Ele tá lá na frente, Eduarda. Ele tá lá... Gente, como é que ele tá lá na frente? Não sei, Eduarda. Eu sei que eu tô tentando vencer os tabogás, porque eu sou o melhor jogador. Não explode na minha cara não, bomba! Nossa, eu tô batendo em tudo que não é pra bater, gente. Eu também tava, Marcelo. Ai, bati de novo, gente. Que isso? Nossa, eu tô pra um lugar aqui, Eduarda, que tem, em vez de ser tobogã de água, é tobogã de lava! Que isso, menino? Isso é perigoso, viu? Toma cuidado. Eu também acho perigoso. fazer em casa, tá, pessoal? Até porque você não vai ter um tobogã de lava em casa. Nossa senhora! Nossa senhora, Marcelo! Quase que eu morri! Ai, que pena que eu não morri. Quase, mas assim, quase. Tu para de graça, viu, Marcelo? Tu para de... Eu tô tentando me vencer aqui, porque, olha só, eu preciso me vencer. Então, até agora eu não morri, mas, ó, alguém já chegou lá. É o geléia, com certeza. E com certeza é o geléia. Eu tô chegando agora, Eduarda. Eu também, eu também. Cheguei, cheguei, qualifiquei! Marcelo, eu não tô conseguindo. Eu tô batendo em tudo aqui, meu Deus. Vai, Eduarda! Pula duas vezes! Conseguiu! Esse é o famoso quase morreu, mas passa bem, né, Eduarda? Eu fiz isso várias vezes durante essa partida, tá bom? Eu vi, Eduarda. Pode deixar que eu vi, tá bom? Marcelo, estamos na final com o geléia. É, e eu não uso o código dele, eu uso o nosso, Marcelo. Uso o meu, uso o meu. O nosso. Duda, Duda. Eduarda, vamos tentar derrubar o geléia? Vamos tentar derrubar o geléia? Vamos tentar derrubar. Eu já vou dar um soco na cara dele aqui, ó. Ó, já vou esperar pra dar um... Eu não vou socar ninguém. Ó, mas já começou assim? Exatamente, por isso mesmo que eu fiquei com medo de dar um soco. Eita, menino. Já dei um soco nele, Eduarda. Menino. Já dei, tu viu? Quase que tu deixou ele cair, hein? Ué, mas tem que deixar, Eduarda. Ele caiu já, eu acho. Ah, não, tá aqui ele. Oi, tudo bom? Cai daqui. Eduarda, olha lá, ele dançando. Ele tá dançando, ele tá dançando. Tadinho, tadinho, Eduarda. Deixa eu tomar uma banana. Para, Eduarda, tu me empurrou, garota. Eu não empurrei ninguém, não. Eduarda! Eu não empurrei ninguém! Você me empurrou! Eu não empurrei ninguém! Caramba! É na esquerda. Marcelo, eu não empurrei ninguém! Não, Eduarda, você me empurrou! Agora você é geleia! Eu não empurrei ninguém! Ai, caramba, eu tô quase chorando. Marcelo, eu não empurrei ninguém! Eu tô quase chorando, Eduarda! Você me empurrou pro laser. Eu tô quase chorando. Eu não te empurrei, não! Nossa, ferrou. Ferrou mesmo. Nossa, perdeu. Perdi! Não perde. Perdeu! Eduarda, o geleia ganhou e a gente perdeu. Não tem jeito. Eduarda, tá comendo um frango ali, ó. É, é comendo de frango esse cara estranho. Meu Deus do céu. Marcelo, qual é o melhor lugar pra nadar? Lago, oceano ou banheiro? Eu tenho explicação. No lago não tem tubarão, tá? Primeiramente. Mas tem jacaré? Mas depende do lado, tá? O jacaré dá pra você ver. O oceano. A gente explorou nem 12% do oceano até hoje. Ou nem 2%, eu não sei. E a banheira? A banheira pode prender o pé onde sai a água. Então, gente, o lago. Eduarda, meu argumento é válido, não é? É válido, é válido. Eu sei que é válido. Com certeza vai ser... Não foi válido. Que isso? Que que é isso, gente? Tá tudo bem, Eduarda? Marcelo, vê um bicho tão feio, tão esquisito. Não era eu, não, filho? Você tá confundindo. É parecido, é bem feio, igual você. Eduarda, então todo mundo vai escolher banheira. Não, eu acho que é o oceano. Não, Eduarda, o oceano dá nem pra nadar. É banheira. Era banheira? Não é banheira. Era o oceano! Ah, não, cara. Não acredito que eu morri. Você morreu porque tu é lerdo, né, Marcelo? Também tem essa. Também tem essa, é verdade. Bora, Marcelo, vambora. Tô chegando, Eduarda. Tô descendo, tô morrendo com a doceana aqui, tá? Gente, esse povo não tem medo de tubarão, não. Eu tenho medo de tubarão. Eu não tenho medo de tubarão, não. Onde eu moro não tem tubarão. Ah, onde eu moro tem tubarão. Eu não gosto de tubarão, não. Tubarão não é legal, não. O tubarão é chato. Melhor refeição. Eduarda, eu já sei mesmo. Eu acho que é o almoço. Mas o jantar tem seu lugar. Mas eu acho que é o almoço. Porque é, tipo assim, pequeno almoço. Não sei o que é pequeno almoço. Pequeno almoço? É café da manhã. É, gente, tem que ser o almoço, gente. O almoço é a melhor refeição do dia. Marcelo, você tava nadando. Eduarda, eu tava nadando com a minha bunda pra cima, tu viu? Você tá igual uma estroma do mar, Marcelo. Eduarda, a pergunta que não quer calar. Qual que é a melhor lanterna, né? A nossa abóbora assustadora. Vai na B que eu vou na A. É A. É A, né? Eu acho que é A. Ela é clássica, ela é clássica. É a clássica, verdade. Não tem como não votar na A, gente. Mas por que que não era A, né? Porque é o máximo que... Ai, meu Deus, é um dinossauro! Cuidado, Eduarda! Mas, então, é a B, né? O pessoal gostou mais da B. Que ela é mais assustadora. Eu acho, pelo menos. É a da B. Dê, dê, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like. Escaneie o QR Code com o seu celular que está aparecendo aí na tela. Ou clique no primeiro link da descrição para jogar estambulgaz comigo e com o Marcelo. Tá esperando o quê, hein? Ah, e deixa o like no vídeo.